Lá em São Bernardo tinha um campinho de terra, só tinha um gol e a gente brincava de rebatida assim. E também tinha outra brincadeira que a gente brincava que era o goleiro chutar a bola e só valia gol de fora da área. Era um momento que eu me divertia muito e também apelava bastante quando eu perdia, porque eu chorava bastante. Chutava o chão direto, botava sem o dedo. Aquele tempo lá eu nunca imaginaria que aconteceria tudo isso na minha vida. Então é um momento que eu sinto muita falta, esse momento de descontração com meus amigos. Hoje em dia o futebol tá meio chato, não pode fazer certas coisas. Na rua meio que pode tudo, vale tudo. A gente tem a questão da malandrar, a gente tem a questão de tu deixar o corpo. Até mesmo o gol da Libertadores, foi um gol meio que de malandro assim. A bola pingou e eu fui no corpo dele e acabou desequilibrando ele e fazendo o gol. E isso na rua tem muito, porque não tem juiz. Porque ali você joga a bola descontraída, né? É uma coisa que não é um trabalho pra você, você sempre tá entre os amigos. E nesse momento assim, parecia que tudo parava pra gente jogar futebol. Será muito bom. Música 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 Música